Olá, povo de Deus, quinta-feira, 16 de março de 2023, terceira semana da quaresma. Nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 7, 23, 28 e Lucas 11, 14, 23. Assim fala o Senhor, dê esta ordem ao povo, dizendo, ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para ser desfelizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, enviei-os cada dia, começando bem cedo. Mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Jeremias, se falares todas essas coisas, eles não te escutarão. E se os chamares, não te darão resposta. Dirás então, esta é a nação que não escutou a voz do Senhor seu Deus e não aceitou correção. Sua fé morreu. Foi arrancada de sua boca. Jeremias é da tribo de Benjamim e originário de Arnatot, pequena cidade do interior. Embora de família sacerdotal, está ligado às tradições proféticas do norte, principalmente a Oseias, e não às tradições do sacerdócio e da corte de Jerusalém. Como Miqueias, ele pertence ao mundo camponês. E, de maneira crítica, ele traz consigo a visão dos camponeses sobre a situação do país. Exerceu sua atividade profética entre os anos 627 e 586 a.C. Em nosso texto de hoje, o profeta Jeremias critica a surdez do povo de Israel, que mesmo tendo recebido tantos profetas enviados por Deus, preferiu outros caminhos. Rejeitando as correções do Senhor, rejeitou a vida, abrindo o processo de morte de sua fé. Só na escuta o povo de Israel pode conhecer o seu Deus, diferente de todas as outras divindades. Por isso, o primeiro mandamento é, escuta Israel. Os verdadeiros profetas apelam continuamente a essa escuta. Os falsos profetas fazem outros apelos. A opção por ouvir uns ou ouvir outros determina, para cada um, a vida ou a morte. Não há sinal de arrependimento, de conversão. O povo recai na idolatria e volta a ser espiritualmente escravo no Egito. O profeta permanece fiel à sua vocação. Enquanto denuncia esta situação, partilha com Deus o sofrimento de ser recusado, de ser ele mesmo acusado de impostor pelos mentirosos. Nosso texto de hoje nos desperta para o exercício da escuta. Escutar a Deus, escutar a natureza, escutar as pessoas. Lucas 11, 14 e 23. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo será destruído e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Vossos filhos os expulsam, então, por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Nesse mesmo capítulo 14 de Lucas, vemos Jesus ensinando a oração do Pai Nosso. Que visava ajudar os discípulos a entenderem a necessidade da permanente conexão com o Pai e o fomento da vida fraterna. Como modelo de toda oração cristã, o Pai Nosso abre o coração ao Espírito Santo. O reino é já uma realidade presente na Terra, e acontece aí uma cura. O povo simples enche-se de admiração, mas há quem pense de modo diferente. Temos, assim como na primeira leitura, duas atitudes contrastantes. Uns ficam admirados porque intuem uma extraordinária presença de Deus no mundo. Outros acusam Jesus de blasfêmia e de aliado do diabo. Jesus responde de modo incisivo, deixando os ouvintes concluírem que Satanás não combate a si mesmo. Sendo assim, a conclusão só pode ser a do simples. Está aí o dedo de Deus. Esta expressão lembra os prodígios realizados pela mão de Moisés no tempo do Êxodo. Para que não restem dúvidas, o próprio Jesus conclui. O reino de Deus já chegou até vós. A expulsão dos demônios prova essa presença do reino, prova o começo de uma nova época de liberdade para quem acolher a alegre notícia trazida por Jesus. É impressionante como há pessoas que, mesmo diante do bem, não dão conta de mudar o seu olhar. Já estão impregnadas de preconceitos que a cegam. Ao invés de darem glória a Deus porque Jesus resgata um pobre homem de sua mudez, se sentem ameaçados pela liderança de Jesus e o acusam de estar agindo em nome do demônio. Pedagogicamente, Jesus lhes mostra que são eles que podem estar agindo em nome do demônio. E, desse modo, dividindo o seu próprio reino. Jesus é, de fato, um divisor de águas. Ou se está com ele, ou se está contra ele. Não há situação intermediária. O livro do Apocalipse sintetiza essa perspectiva com uma máxima lapidar. Ou quente ou frio, os mornos serão vomitados. Sendo assim, é preciso tomar uma decisão frente à proposta de Jesus. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, dispersa. Deste modo, Jesus e sua proposta nos obrigam a deixar nossa zona de conforto e dar o testemunho concreto como seguidores dele. Um beijo no seu coração.